Olá, meu nome é Cláudia, este é o canal da Mulher Queimou Livros e hoje trago uma tag chamada VEDA. Nome tão original, tão original. Tag VEDA. Isto serve para quê? Para fazer o balanço, o balanço de como ocorreu o VEDA e para quem fez VEDA e para quem fez BEDA. Esteja a vontade para responder. Eu vou gostar de saber as vossas respostas deste mês intenso de gravações, não é? Do VEDA. E são oito perguntas, oito perguntas que eu tenho para vocês. Mas antes de começar, eu quero agradecer a toda a gente que esteve desse lado, mesmo pelos comentários, pelo feedback, pelas sugestões. Foi um mês divertido, diferente, muito bom. Vamos então começar com as perguntas. Quem ou o quê que te inspirou para fazeres VEDA? Eu já há algum tempo que eu gostava de fazer. Era uma experiência que eu queria concretizar. Eu gosto de sair da zona de conforto e arriscar. Então, era uma coisa que eu queria arriscar, mas ainda não sabia quando é que devia fazê-lo. E depois eu vi um vídeo da Bruna Miranda, onde ela diz que nós devíamos nos planear com muita antecipação. E eu deu-me aquela travadinha. Eu disse, não, eu vou fazer este ano a VEDA. Não podia ter escolhido a melhor altura para fazer VEDA, não é? Mas, ok. E se calhar foi na altura certa. Não sei. Se calhar foi até. Segunda pergunta. Onde foste buscar as ideias? Tudo na minha cabeça. Claro que também peguei muitas sugestões deixadas nos comentários, em relação a alguns vídeos. Também me inspirei na comunidade no geral e muito na minha personalidade. Coisas que eu já queria partilhar e que já andava aqui à espera da oportunidade certa. E foi ali, naquele momento, para eu apostar e fazer algo diferente e apostar na minha criatividade. Com quanto tempo de antecedência começaste a programar o VEDA? Eu acho que comecei a programar o VEDA com uma semana de antecedência. Vi aquele vídeo e comecei a escrever num papel 30 ideias para um vídeo. 30 ideias para um vídeo e depois comecei a estruturar por dias da semana. O que é que eu queria para as quartas? O que é que eu queria para as sextas? O que é que eu queria para as chaves? Quis agarrar naquilo que já existia e criar mais. E acabei por escrever 50 ideias. Tenho ideias suficientes? Então vamos lá. O que pode mal acontecer? É eu ficar sem computador. Eu ficar sem tempo. Com, por exemplo, os meus filhos ficarem doentes. Ou eu ficar doente. O que é que pode acontecer assim muito grave? Mas isso acontecer... Se eu não fizer vídeos, o que é que tem? E a começar... Não me ia sentir bem. Mas eu decidi arriscar e correu super bem. 4. O que foi mais difícil e mais fácil? Então o que foi mais difícil foi realmente editar. Escrever tudo na caixa de informações. Colocar tudo no meu blog. Escrever tudo direitinho. Porque eu tenho o teclado do computador variado. Eu não tenho algumas letras. A letra G, a letra H. Os números 6 e o número 8. Eu tinha que ir ao Google. Ao Google sem G. Pesquisar o número 8 e o número 6. E as letras G e ainda por cima a palavra blog. Eu utilizava bastante. Então eu tinha que andar a fazer copy paste. E às vezes eu utilizava o teclado do ecrã. E era uma grande confusão. Mas eu sou uma pessoa que começa a enervar-se. Quando as coisas estão aí muito devagar. Eu gosto de fazer tudo muito rápido. E então quando eu não consigo avançar devido a estes problemas. E me começa a me incomodar. Eu editava e demorava muito tempo. O mais fácil foi gravar. Para mim, cada vez que se aproximava mais o final do mês. Mais fácil se tornava. Porque isto começou a ser ó. É fácil. Eu chego aqui e tal, tal. Qual o vídeo mais visto e o menos visto. E o teu preferido de gravar. O vídeo mais visto. Foi o primeiro vídeo. Onde eu falo o que é que eu mudei como blogger. E como youtuber. E foi o vídeo também do encontro do Clube dos Clássicos Vivos. E depois outros vídeos também. E até muita gente viu. Mas como estão há menos tempo do que estes. É ainda difícil de saber. Porque conforme vai avançando o mês. As pessoas vão deixando os vídeos para trás. Vão perdendo tanto o interesse em alguns vídeos. Vão deixando acumular. E só vêem alguns. Portanto. O vídeo especial. Onde eu pedi a várias pessoas muito próximas de mim. Para falarem sobre a minha paixão pela leitura. Foi um dos vídeos mais apreciados. E um dos meus preferidos de gravar. Onde eu não é isso praticamente falei. Mas eu adorei ter este vídeo. Gostei muito também de gravar o vlog do encontro do Clube dos Clássicos Vivos. Muito, muito, muito de fazer os vídeos sobre alimentação. Mas não foram os mais vistos. Aliás, foram os menos vistos. Assim como os vídeos de adaptações. Com spoiler. Porque é normal. As pessoas nem todas já viram as séries. Então não vão ver os vídeos. Muito de gravar hoje de alimentação. Apesar de mudanças de hábitos. Apesar de não me ter tido. Tive muito feedback. Mais do que o que eu estava à espera. Mas não tanto como claro. Em relação aos livros. É normal. Que conceitos tens para quem pretende fazer veda? Sei. Olha. Tente fazer algo diferente. Não faças o mesmo que toda a gente faz. Ou que costuma fazer. Não há. Cria alguma coisa. Sei tu mesma. E expõe as tuas ideias. Tiveis novas ideias. É isso. Sete. Seguiste o veda de alguém? Eu segui. Eu segui o veda. Do Serão no Cefá. E da Raquel. Gostei sempre de ver os textos. Ou se não vi no dia. Vi no dia seguinte. E praticamente comentei quase tudo da Raquel. Eu gostei bastante. Foi bom ver outro lado. E do Serão no Cefá. Também vi alguns booktubers. Mas muito poucos. Eu vi muito menos vídeos este mês. Falou a pena. E o que estiveste a dedicar para fazer o veda? Voltas para o ano? Sim. Valeu muito a pena. De abdicar dos filmes. Vi menos filmes. E vi menos vídeos. Mas isto é uma questão sempre de opções. Nós temos que escolher. Não é? Para fazer alguma coisa. Focarmos numa coisa. Temos que dar prioridade a outras. E eu deixei o yoga de parte porque era impossível. Porque quando chegava a casa eu editava ou gravava. Então eu não gravava tipo 5 vídeos num dia. Nem 3 vídeos. Ou no máximo devo ter gravado 2 vídeos num dia. Chegava a casa e tinha que editar ou gravar. Então não dava para fazer yoga. Que era nessa altura que eu fazia sempre. Voltas para o ano? Não sei. Ainda não sei. Logo se vê. Eu nem sei se vou ter blog, canal. O que é que eu faço porque eu estou sempre a mudar de ideias em relação a tudo. Não me meto numa coisa. Eu vou até ao fim. Mas eu também sou uma pessoa que mudo facilmente de ideias e de vontades. Não sei. Acabou então estas 8 perguntas. Gostava de algumas pessoas que fizessem VEDA. Pelo menos em Agosto. Ou agora em Maio era para fazer um novo projeto. Também muito parecido com este. Do VEDA. Mas decidi. Não. Não. Vou dar assim um descanso. Vou aproveitar para fazer outras coisas. Vou agora focar-me no yoga. Entre as coisas que me apetece no momento. Tive assim um momento de pausa a pensar de mim para mim. Falar comigo. Comigo. E pronto. Eu decidi que não. Em Maio não. Talvez depois em Junho eu vou de férias. Durante um período. E depois em Agosto talvez. Quem sabe. Mas eu vou continuar a fazer vídeos. Não vou parar o canal. Já sei mais ou menos o que é que funciona e o que é que não funciona. Não vou deixar de fazer vídeos só porque tiveram menos comentários ou menos visualizações. Porque eu acho que nós devemos fazer aquilo que nos dá prazer. E se me der prazer em falar sobre yoga eu vou falar sobre yoga. E se quiserem deixar de subscrever o canal, ver o vídeo e comentar tudo bem. E se preferirem deixar a subscrição e ver os outros vídeos também tudo bem. Se não quiserem acompanhar tudo bem. Que eu faça aquilo que me deixa feliz. O resto acho que não interessa tanto. Claro que nós queremos sempre que as pessoas estejam do outro lado. Que as pessoas acompanham. Que exista feedback. E devemos sempre também pedir um bocadinho de opinião. Eu faço sempre e faço questão de pedir a vossa opinião. E saber o que é que gosta e o que é que não funciona. Mas não vou deixar de fazer algo para agradar às massas. E uma coisa que me deixa triste é eu não poder partilhar coisas que eu gosto de partilhar. Portanto, vou continuar a fazer vídeos no meu formato 5 em 5. Vou continuar a fazer as minhas leituras em mente. As minhas tibiares. E vou fazer aquilo em que eu acredito. E vou continuar a partilhar muitas, muitas coisas. Um beijinho e até ao próximo vídeo. Obrigada.